Devolve as correntes, tira do pescoço Apaga todas as fotos que tinha nossa no celular Esquece meu nome, desfaz esse choro Suas coisas aqui em casa, onde é que eu não tiver Você pode vir buscar Minha vida é uma roda gigante Seu sutiã na gaveta, meu lençol ainda tem seu cheiro doce Você vem e você vai, você finge e você fica Você chora e sorri, você vai e você volta Você não sabe mais o que faz da sua vida Se desce ou sobe, se trava ou se quinta Se tá em cima do muro, toma dos dois lados Eu decido quem fica, defino meus lados Eu conto no dedo quem tá do meu lado Nessa porra de quarto eu me sinto sozinho Foda-se essa vadia, eu sempre fui sozinho Sempre fiz o certo, mesmo tando errar Sempre correndo quieto, trampando dobrar Vários amores falsos Eu me sinto sozinho Por acaso perguntarem de mim Avisa essa vadia que eu nunca estive aqui O fetiche dela é me destruir Só quer foder com a minha vida e depois sumir Eu não tinha nada e me sentia incrível Não tinha nenhum amor e ainda me achava incrível Botando fogo em todas as casas de show que eu passo Movimentando a cidade e pra você ainda sou invisível Como que isso é possível? Você tem certeza que vai recusar um mano de alto ni Situações criadas dentro da sua cabeça Fazem com que um cara foda se torne um mano terrível Eu nem sempre fui assim 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 Eu nem sempre fui assim